Seu bebê finalmente nasceu. É lindo, do jeito que você imaginava. Hum, mas tá todo sujinho. Vamos correndo dar um banho nesse bebê logo? Calma, mulher. Hoje a gente vai conversar sobre o momento ideal pra dar o primeiro banho no recém-nascido. Olá, mulher! Eu sou Juliana Luceno, fisioterapeuta pélvica acadêmica de medicina e mãe de dois. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, o pós-parto e a maternidade em geral. Quando o bebê nasce, independentemente se foi via vaginal ou cesárea, você vai observar que o seu bebê tem uma substância melequenta, esbranquiçada, como se fosse uma pomada, um pouco gordurosa, que recobre toda a superfície do corpinho dele. Isso é o vernix, essa pasta esbranquiçada que muitas pessoas ficam loucas pra tirar do bebê. Só que não sabem que essa substância não tá aqui à toa e por isso a gente não tem que ter pressa pra retirar. O vernix é uma substância que é produzida lá durante a gestação com várias funções protetoras pro bebê. Uma função interessante é que ele também é feito pra facilitar o parto vaginal, porque dessa forma o bebê se escorrega pelo canal de parto. Mas não é somente essa função que é importante. A função de proteção do bebê é fundamental pra ele. Ele nasceu há pouco, ele ainda não possui tanta defesa contra micro-organismos. Então uma das funções muito importantes do vernix caseoso é fornecer essa proteção pra pele do bebê, com uma ação bactericida mesmo. Ele protege tanto de forma mecânica, porque ele por si só já é uma barreira, quanto também uma proteção química contra esses micro-organismos, protegendo o bebê de infecções importantes. Além disso, o vernix, essa gordura, funciona como se fosse um isolamento térmico, fazendo com que o bebê não perca calor. O bebezinho quando ele nasce, ele ainda não consegue controlar esse ajuste de temperatura de forma tão eficaz. Ele fica com uma tendência a ter uma hipotermia, que é algo bem grave no bebê. Porque quando o bebê entra em hipotermia, ele vai ter que gastar energia pra produzir calor no corpo dele. E aí isso pode levar a uma hipoglicemia. Então a gente entra em duas coisas bem importantes. A hipotermia e a hipoglicemia, causando diversas repercussões negativas no bebê. Levando ele a um estresse mesmo, metabólico. Então a gente não quer que isso aconteça. Então permitir que essa camada continue aqui, vai manter esse isolamento térmico tão importante pro bebezinho. Sem falar que pegar um bebezinho que acabou de nascer, que ainda nem compreendeu como que funciona o mundo aqui fora, e colocar ele numa água, começar a esfregar ele, com sabão. Imagine só o nível de estresse que a gente causa nesse bebê. O nível de sofrimento também faz com que esse bebê perca mais energia por conta disso. Levando esse quadro de hipoglicemia também, que eu mencionei. E hipotermia, que por mais que a água seja quentinha, quando esse bebê tá molhado, ele perde mais calor. Isso faz parte. Então a gente pegar um bebê tão pequeno e já submeter ele a esse processo, não é interessante. Além do mais, nesse momento o bebê acabou de nascer, eu retirar ele da mãe, do contato pele a pele, da possível amamentação que esteja acontecendo pra dar banho, a gente tá tirando momentos importantíssimos de regulação, de nutrição desse bebê, de criação de vínculo entre mãe e bebê. Pra lavar, não faz sentido algum. E o vernix, ele pode ser comparado àqueles cremes caríssimos que você fica comprando pra passar na sua pele? Pois é, o vernix, ele é ainda melhor. Ele tem água na sua composição, proteínas, gorduras, que funcionam como um ótimo hidratante pra pele do bebê. E aí você vai pegar esse creme tão caro, tão maravilhoso, e vai lavar ele, vai retirar ele logo? Não, mulher, não faça isso. Mas se o seu bebê, dependendo da idade gestacional, nasceu com muito vernix, realmente tá assim, cheio de placas, dificultando ali até as pessoas apegarem, às vezes não fica esteticamente bonito, o que que você pode fazer? Pegar uma fraldinha, pode ser até úmida, e limpar ali nas regiões que vão ficar expostas, onde tem um acúmulo maior, limpando esse excesso delicadamente, que seu bebê fique mais apresentável. E agora que você já compreendeu que não é o ideal dar banho no bebê nas primeiras horas de vida, você deve estar se perguntando, então, quanto tempo aguardar? E aí eu trago pra você a recomendação mais atual da Organização Mundial de Saúde, que fala pra aguardar pelo menos 24 horas, após o nascimento do seu bebê. E esse é um prazo mínimo, ou seja, se você quiser aguardar mais do que isso, está tudo bem. Você pode, inclusive, ir embora do hospital sem dar banho no seu bebê, e dar esse primeiro banho em casa. E pra isso, eu vou te trazer algumas dicas de como dar um banho mais confortável no bebezinho. Porque eu sei que é um momento que traz muita atenção pras mães, pros pais, e pro bebê. Então, com algumas formas, com algumas técnicas, esse banho tende a ser mais confortável. E a primeira coisa é ver qual dispositivo você vai usar pra dar banho nesse bebê. Tem mulheres que vão comprar banheiras convencionais no seu enchuval, tem mulheres que vão comprar o furô pra dar banho nesse bebezinho. Mas a forma que eu acho mais confortável, tanto pra mãe ou pai, e para o bebê, é o banho de chuveiro. Porque a gente mantém o contato pele a pele, tá juntinho, tá abraçado, esse bebê tende a ficar mais confortável. Reduz aquele reflexo de moro, aquele reflexo do surso do bebê. Você vai observar que o bebezinho nos primeiros dias, é só você deixar ele sozinho, assim, abertinho, que ele vai se assustar, vai ficar fazendo assim com os bracinhos. Então, quando a gente tem um bebezinho que tá apertadinho, que tá embaladinho aqui, ele tende a se assustar menos e ficar mais calmo. Então, o banho de chuveiro ajuda muito nisso. Mas, pra que ele seja seguro, a gente tem que falar algumas coisas. Primeiro, é um banho que não sustenta muito o sabonete. Ali, o risco do bebê escorregar das suas mãos e cair é muito sério. Então, tome cuidado com a quantidade de sabonete que você vai usar nesse banho. Opte por, ou você ficar segurando e alguém ir passando o sabonete e me lavando. Ou, se você vai fazer isso sozinha, você vai pegar um pouquinho de sabonete, passa na região, enche a água. Pega mais um pouquinho, passa em outra região, enche a água. Não vai tentar passar sabonete no seu bebê todo, pra ele ficar escorregadinho. O ideal também é que você ou coloque uma blusa, pra evitar que ele escorregue em você, ou você pega uma fraldinha. Eu amava fazer isso. Enrolava ele numa fraldinha, aquelas fraldas de pano mesmo, de ombro. Deixava ele enroladinho. E ia abrindo a fraldinha, lavando. Fechava a fraldinha, trocava. Abria a fraldinha e lavava. Então, eu sempre tava, primeiro, segurando uma mão minha aqui no bracinho dele o tempo todo. Essa mão não saía daqui. E ele sempre tava apoiado aqui no meu braço, com uma região de fraldinha. Então, ele não ficava escorregadinho. Outra dica também, é você ficar sentada. Você ter uma cadeira de plástico, um banco. E ficar sentada debaixo do chuveiro. Isso também ajuda, porque você tem o seu colo aqui, caso ele escorregue do seu braço. Além disso, a gente tem que observar a temperatura da água. E não, você não precisa de um termômetro. Calma. Para as mulheres que já compraram termômetro, querem usar, podem usar. Mas se você não comprou o termômetro, é um item que não precisa. Você vai usar o seu bom senso. Essa região aqui é a nossa região mais sensível. Então, coloque essa região ali na água. Veja se tá quente. Coloque o pezinho do bebê. Veja se ele vai chorar, não vai colocando o bebê inteiro. Entra ali no chuveiro, vê se tá morninha, ajusta. Depois que ajustou a água, alguém te entrega o bebê. Então, observe essa temperatura da água. E outra atenção especial, deve ser voltada ao sabonete. Use um sabonete adequado. Os melhores são aqueles específicos para recém-nascido. Então, não é o sabonete para bebê. Qualquer. É o sabonete para recém-nascido. Quanto menos fragrância, melhor. Não é o intuito de deixar esse bebê extremamente cheiroso. Ele não precisa disso. Os bebês não são sujos como nós. Que suamos, que andamos de chinelo, encostamos no chão. Não, o bebezinho recém-nascido, ele é limpinho. Então, não precisa de muito sabonete, de muito perfume. Eu mesma usava sabonete da seguinte forma. Primeiro banho, eu quis dar uma atenção ali para o cabelinho do bebê. E a regiãozinha íntima. Só. O restante era a água. Se eu fosse dar outro banho no dia, porque se o dia estava muito quente, ou voltou o leitinho, vejo que esse bebê estava azedinho, eu dava banho só com aguinha. Então, não precisa ensabuar muito o bebê. Não precisa usar sabonete em todos os banhos. E outra dica é não precisa dar banho todos os dias. E claro que isso vai depender da região onde você mora. Se está muito quente, se é um bebê que sua muito. Enfim, se teve um cocô que sujou muito. Enfim, observe isso. Mas só pelo fato, porque é nosso cultural de tomar banho todos os dias, o bebê não precisa. Então, está tudo bem se passar um dia, passar dois aí. A gente sempre está fazendo a higiene do bumbum, da genitália. Então, essas regiões, por conta das trocas de fralda, sempre estão limpinhas. Então, assim, o bebê nasceu no inverno. Não precisa ficar dando banho todos os dias, entendeu? Se você vai dar o banho no bebê na banheira, você também pode usar essa dica da fraldinha. Então, deixe o seu bebê enroladinho numa fraldinha. Ele bem enroladinho e dê o banhozinho. Como que eu fazia? Eu primeiro lavava o cabelinho do bebê. Então, ia ali na banheira, lavava o cabelinho, lavava o roxinho, secava. Não deixe essa cabecinha molhada, porque eles perdem muito calor pela cabecinha. Depois que eu secava essa cabecinha, aí sim, eu colocava o corpinho imerso, todo enroladinho na fraldinha. E ia desenrolando, lavando, enrolava, desenrolava outra parte, porque ele sempre estava se sentindo ali acomodado. Outros dispositivos que ajudam bastante são aquelas boinhas, né? Tem umas boinhas de banheira que você também pode apoiar o seu bebezinho. Eu nunca usei, nunca senti falta. Mas quem tem, eu acredito sim que deve ajudar bastante. E antes das últimas dicas, eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se você tá gostando do conteúdo. De se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo também com outra mulher que você sabe que tem ou vai ter um bebezinho. E me siga nas outras redes sociais. A próxima dica é não dê banho no bebê no momento de crise. Ou seja, não deixe pra dar banho no bebê quando ele tá com muito sono, porque ele vai ficar irritado. Ele vai chorar muito durante o banho. Não deixe pra dar banho nesse bebê com fome. Então, você pode dar um pouquinho de peito, deixa ele mamar um pouquinho. Aí ele já vai ficar mais relaxado. Você dá o banho e depois complementa com mais leitinho. Também é uma forma. Então, se você observou que o bebê está no momento de crise, que ele tá tendo alguma necessidade, busque atender essa necessidade antes de dar o banho. Porque aí vai ser um processo muito mais tranquilo. E a última dica é, use o banho como parte de uma rotina. Então, quando o bebê nasce, ele é recém-nascido, é muito difícil de você fazer uma rotina com esse bebê. Não se culpe se você não tá tendo hora pra coca ele pra dormir, se tá tendo hora pra dar mamar, se você não tá tendo hora pra dar banho. É assim mesmo, tá? Mas conforme o bebê vai ficando maior, que você vai entendendo como esse bebê funciona, o horário que ele costuma dormir mais, tente fazer uma rotina. Então, aqui eu sempre fazia o seguinte, dava um pouquinho de mamar daquela forma, ele tava mais calminho. Eu dava um banho, eu deixava uma luz mais baixa, tirava do banho, fazia uma massagem, passava um cremezinho de recém-nascido, fazendo uma massagem, dava mais leitinho e bercinho, certo? Então, conforme o tempo foi passando, ele foi compreendendo que o banho fazia parte de uma rotina e que logo depois ia chegar o momento dele dormir. E até hoje, meu caçula tem dois anos e é assim que funciona. Ele toma o banho dele, a gente enxuga ele cantando a mesma música todas as noites, é a mesma musiquinha que ele escuta, com uma luz amena, ele te arruma a roupinha, dá uma madeirinha e põe pra dormir. E ele já compreendeu que esse é o fluxo. Eu passo a passo de toda noite e isso traz uma sensação de segurança, tira a ansiedade e faz o bebê relaxar. Então, hoje eu te trouxe uma decisão muito importante que você vai ter que tomar quando o seu bebê nasce, que é quando dá o primeiro banho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender o momento certo, o momento ideal e mais saudável pra ele. Mas saiba que existem outras decisões que você vai ter que tomar com relação aos cuidados do seu bebê. Eu falo isso com detalhes. Lá no meu curso Simplificando o Parto, que por mais que seja um curso de preparação pro parto normal, eu também coloquei ali no último módulo um vídeo explicando sobre as decisões mais importantes que a gente vai ter que tomar com relação ao nascimento do bebê ali, quando ele nasce. Vão te perguntar a respeito de alguns cuidados, o que pode ser feito, o que você deveria aceitar, o que você deveria mudar com relação aos primeiros cuidados do bebê. Se você quiser saber mais sobre isso, o link está na descrição. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.